E vamos aqui no canal de Maurício, mais um LP gospel de João Alexandre, né? Matar a saudade aí dos anos 90, né pessoal? Anos 90 aí com a música do Lado A, a primeira música que arrebentou Águas Vivas. Se você quiser ouvir o som melhor, te aconselho colocar um fone de ouvido que fica bem bacana. Nada de vinil pessoal, aqui ó, perdão, nada de CD. Aqui é tudo vinil. Primeira música do Lado A. Vamos para a segunda canção. Vamos lá, segunda canção. Olhos no espelho, muito tocada em todas as rádios evangélicas. Estou gravando no celular, então às vezes dá uma... Acontece de não focar legal, pessoal. Aqui a capa. Só músicas muito belas nesse disco. Olha só... Amor na vida. Lânguas no espelho, amor, 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 amor. Lânguas no espelho, amor, amor, amor. Vamos para a terceira canção Que até hoje é muito cantada Pra Cima Brasil Que é um hino, né? Lindíssima essa canção Não posso deixar muito tempo, pessoal Sinal, o YouTube corta meu vídeo por direitos autorais Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma Próxima canção, a quarta música Oito mais Mineiro E aí a gente está escutando o vinil de João Alexandre Simplesmente, João, título do LP Essa terra fez brotar em mim uma paixão Vamos agora para a quinta canção Que se chama Santo, Santo, Santo Muito tocada em todas as rádios A gravadora, pessoal, é Cosmo Records Muito tocada em todas as rádios, né, pessoal? Vamos para a última canção Cantando a liberdade Um ritmo bem gostoso, né? Meio assim, africano Uma batida bacana Aí entra um forrozinho, né? Meu reggae, muito bacana essa canção Muito tocada também nas rádios, tá? Cantando a liberdade Fechando o álbum João Alexandre, a lado A, tá? Agora a gente vai fazer o lado B Vamos agora entrar no lado B João Alexandre Esse barulhinho da agulha, né? Muito gostoso, né, pessoal? Essa fritadinha que o disco dá Não tem comparação Aí eu tenho um coração Primeira canção do lado B Muito tocada nas rádios Onde nascem as fontes da vida E os loucos duvidam de Deus Os negros se tornam os dias E vamos para a segunda canção Que estourou em todas as rádios Essência de Deus João Alexandre Tissa E aqui está a capa do Eliver A vontade de deixar essa música rodar toda, né? Mas o YouTube vai cortar meu vídeo E por direitos autorais Então, só posso colocar pedacinhos, tá, pessoal? Vamos escutar na voz da Tissa Voz gostosa, né? Vamos escutar na voz da Tissa Fazer mover as montanhas Com a minha fé Se eu pudesse falar Qualquer rindo em qualquer lugar E desse meus pensamentos Vamos pular para a próxima canção Que é É bom viver Participação da Tissa Essa música também Canta pra caramba Vamos agora para a quinta música Do lado B Derrubando Debruçado na porteira, né? Música bonita demais Bem mineirinha, né? Eita, cadê os mineirinhos do Brasil? Gostosa demais Gostosa demais Gostosa, hein? Um diazinho de frio E vamos para a última música Onde eu estiver Que fecho o lado B Do disco João Alexandre Que estourou nas rádios Pra mim, cara Esse foi o melhor disco De João Alexandre Lógico que tem as melhores dele Tem voz e violão Que é maravilhoso Mas esse é o meu xodó Esse disco Marcou muito A minha época de evangelho Nos anos 1990 Também 2021 Pessoal Quem está escutando aí Dê um like, tá? Participação também Da Tissa E assim fechamos o disco De João Alexandre Com o título Simplesmente João Da Gospel Rapids E assim fechamos o disco 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 E assim fechamos o disco